Opa, não é que é mesmo? Não, não é que é mesmo? Não é que eu queria espumar ela com a dunca Seus russos! Obrigado E aí 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 Verdante Russen-Sau! Danke! Frições não são mortas! Eu vou tecer, baique! E o que eu estou dizendo? Pula-maixei não? Hum... Não tem... ai 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 O que é? O que é? A pátra. Ele vai passar por um bônus. Ele vai passar por um bônus. Como é? Ele vai passar por um bônus. Ou seja, está entre a bônus e a bônus. Tem sentido de seguir dentro da bônus e atribuir a chão? Ou seja, estou indo para o bônus. Você pode, como você, tomar um atleta. Sim. Sim. Agora eu vou derrubar. Sim. Prima. Olá. Tive. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Obrigado! Um beijo! Relato! Um beijo Um dia que está no game fora! Vamos lá, vamos lá. o? eu não me engança tem um estilho dois? três? eu não me engança ele já pôs ele já pôs hoje O que é o cara? Não, não! O que é? O que é? O que é? Tem um estilho de porquê-me com o automático